Alô! Alô! Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, o Luigi saiu, tava off hoje Mano, vim por aqui só pra falar com você que o... O bagulho tá chegando, deixa eu ver O... O Hercule lá Ahn, qual Hercule que ele comprou, nem tô ligando Então ele deve ter entrado por aí, caralho Que viagem, você entrou logo depois que ele saiu fora Caralho, foi na hora Foi na hora, mano, na hora assim Nossa, pô, bicho Eu tive que parar pra deitar um pouco, mexer no celular Tava muito jogando, velho É, você ficou três horas em seguida aqui jogando com o bichinho lá Ah, louco Comi um guiço Faltou um coito Mas tudo bem Faltou um coito É, foi só o bis mesmo Tá suave Já é alguma coisa, né? Ah, não, pior que faltou não, mano Eu já tô querendo ficar de bojo, não quero nada, tá ligando? Uhum Isabela, ah, você ficou... Você se ausentou Dez vezes mais do que o normal Ah, filha, porra, que que você quer? Caralho Caralho, te comi ontem, te comi ontem Te comi ontem Ah, mudei mensagem pra ela Evitei a mensagem dela Eu nem tinha me ligado, velho Tipo, eu não tava no celular Tá dor É Se ela tivesse discórdia ela te achava mais fácil do que com... pelo celular Cara, é... Seria uma boa, né? Não, mano, imagina ela entrar aqui do nada, Celso Tem como a gente conversar, por favor? Tipo assim, nossa, ia ser muito mal, mano É, ia ser muito mal Mas ela poderia entrar numa boa E falar assim, pô Hein, é... se o celular tá funcionando Eu te mandei uma mensagem lá, dá uma olhadinha depois É... se ela for de boa, de boa Ou só não botar ela nesse serve Aí ela manda mensagem direto pra você e você vai É, ou me liga Sei lá Igual eu faço com ela as vezes Às vezes eu não consigo falar com ela, tá na casa de alguém e tal Pega e liga pro pessoal Liga pro pessoal Estilo Arredo Arredo Arredo